Meu Deus do céu, olha, Pau M é o seguinte, fala a verdade, o som desse na sua casa treme tudo, né Fabio? Treme uma rede. Gente, é realmente o som de cinema um espetáculo. Já imaginou na tua casa tudo isso? Aí você fala assim, ah, eu vou comprar esse negócio aí. Mas não é assim, né Fabio? Não, você tem que falar com quem entende, quem tem experiência, quem tem know-how no negócio e quem pode te dar suporte, vender, te dar assessoria. Posso dar uma sugestão? Olha, você está querendo comprar, está pesquisando, liga aqui na Pau M e fala com o Fabio. Por quê? O Fabio é engenheiro. Há quantos anos você mexe só com isso, Fabio? Há 27 anos a gente só faz isso. É, então quer dizer, ele vai te auxiliar na hora de você escolher a melhor caixa. Você quer mais grave, você quer mais agudo, o melhor equipamento, certo? Isso, você quer uma caixa pequena, uma caixa grande, quer dizer, a marca mais adequada para você. E todo equipamento, ele vai indicar para você. Ele trabalha com as melhores marcas do mercado e sempre com lançamentos. Então aqui você encontra de tudo. Isso é muito importante. Agora, Fabio, a pessoa querendo tirar dúvida, é só ligar? Você já orienta? A gente liga, a gente tem uma equipe especializada nisso para te orientar. Então pronto. Então você pode ligar, porque de repente o ambiente é muito grande, a pessoa coloca uma tela que não dá o efeito necessário, né? Ou se não, o ambiente é muito pequeno e a tela também não vai dar certo. Por exemplo, ambientes menores, aqui é um sistema completo. Como é que é o equipamento aqui? É uma televisão 29 polegada Sony, um videocassete Hi-Fi Sony, um receiver magnet, um conjunto de caixas loud. Esse pacote quanto você faz? R$ 2,900 a vista. É mesmo? Esse preço, R$ 2,900? Isso. É um super preço, você tem tudo isso. Agora se quiser dividir? Em 4 de R$ 777. E aqui na Palma você vai encontrar de tudo. Isso aqui é um cinema, literalmente um cinema. Aqui dentro você pode ter uma ideia do equipamento que você vai encontrar aqui na Palma. Então venha conhecer a loja, liga para o Fábio, tem sempre uma dica legal para você. De segunda a sexta, qual que é o horário? Das 9 às 18. No sábado? Das 9 às 13. É só ligar, tira dúvida, fica aqui na Rua Sumidono. 325. Qual que é o telefone para a informação? 813-6300. É uma super dica para você. É Palma. É uma super dica para você.